E aí Siri, você gosta de carna... E aí Siri, você gosta de carnaval? Não me perguntem o que acabou de acontecer e aí mano, tá falando da Patife, estamos aqui com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, jovens, sim, antes deixa eu ligar o Ledis, peraí, segura aí, o sol está tão forte que não dá pra ver nada, mas não importa, estamos aí com mais um vídeo aqui de Yu-Gi-Oh! E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver, eu vou ensinar vocês a montar um deck de fusão bem legal, é um deck de fusão bem legal mesmo, estou me divertindo bastante com ele, não é muito fácil de usar, eu não sei do desempenho dele competitivamente falando, né, eu só vou tentar abaixar um pouquinho do jogo aqui, porque tá muito altão, e como eu vou falar do negócio hoje, vocês acham que é bacana não ter tanto som do jogo. Enfim, ele é muito divertido, eu não sei até onde ele vai funcionar e a gente vai testar juntos, mas ele oficialmente é muito divertido. Primeiro de hoje, eu já estava de manhã jogando, eu estou muito viciado aqui nesse negócio, estou jogando bastante, e eu joguei primeiro de tudo, para você fazer esse deck de fusão, você tem que jogar com a Terra Gardener, porque ela libera, tenta de novo, eu adoro com 3 pés de conexão, tem que jogar com ela, porque, foi com ela, ah não, foi deck, foi para o Booster, ou foi com o Joey, não, acho que foi com ela, ah não, foi com o Joey, é com o Joey, no nível 14, ele libera essa criaturinha aqui, a Ovelha Mística Ni, e o que é muito legal dessa Ovelha, é que ela substitui qualquer card de fusão, então eu só quero que vocês saibam que essa é a base do deck de fusão, tá, Joey nível 14. Vamos lá, além do Joey também, ele tem a polimerização, né, que é aqui no nível 5, então isso aqui é fundamental para que você consiga fazer o seu deck. Vamos embora, eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou essa brincadeira, como é que é o deck que estou brincando, o deck de fusão, acho que se eu clicar aqui ele abre o deck direto, não é? É isso mesmo. Então vamos embora, manos, base do deck de fusão, primeiro de tudo, você tem que colocar aí as suas 5 cartas de deck adicional, que é o máximo que ele permite, eu coloquei sim, esse bichinho que como eu ia falar agora há pouco, eu joguei esses dias de manhã e eu abri o pack e veio esse lindo maravilhoso dragão definitivo de olhos azuis, é maravilhoso, né, olha que coisa sensacional, mano, meu Deus, enfim, então eu abri esses dias de manhã o pack e veio ele, e aí eu coloquei também o Bicori Box, porque eu tenho tanto o palhaço grosseiro quanto o palhaço dos sonhos, eu coloquei o grande mamute, porque eu tenho tanto o cabelo de cobras quanto o dragão zumbi, e eu coloquei o Skelbon, porque eu tenho a cabelo de fogas, mas eu não tenho o dragão de fogo da terra negra, mas enfim, qual que é o grande ponto? Eu tenho sempre dois monstros da fusão, então se eu sair com os dois monstros, por exemplo, com a cabelo de cobras e o dragão zumbi e a polimerização, eu consigo descer o grande mamute, muito facilmente, certo? Se eu sair com o palhaço grosseiro e o palhaço dos sonhos, eu consigo ir a polimerização, eu consigo descer o Bicori Box, mas mais importante do que tudo isso é a tal da ovelhinha, porque essa ovelhinha, se eu sair com ele com a polimerização, com certeza eu vou conseguir descer algum monstro fundido, tá? Outra carta muito boa que eu tirei, que tá aqui também, deixa eu ver se eu coloquei, é aqui ó, o Predador com Machado, ele tem 1700 de ataque, ele é custo 4, então você deve ser ele sem nenhum sacrifício, né? Então o meu deck ficou da seguinte maneira, eu coloquei esse invocador de ilusões, que ele é muito legal, se você desce, ele tá na sua primeira mão, você desce ele em modo de defesa, ou ele tá na segunda mão, que seja, você tá com um monstro forte em campo, se você flipar ele, você sacrifica um monstro do campo, pra você puxar qualquer monstro da sua pilha de fusão, por uma rodada, tá? Mas isso é o suficiente às vezes, porque se o cara tiver sem defesa, se você puxar o dragão lá, o dragão, dragão master lá, é 4.015 de dano, você mata o cara. Então essa é outra carta muito boa, invocador de ilusões. Além dele, eu tô usando o Leão Tauro, que eu acho maneiro, tô usando o Morango de Natura, mas nada disso comba com nada, tá? De maneira geral eu tenho o Palhaço Grosseiro, eu tenho bastante, bastante criatura terra, né? Inclusive eu acho que tá errado aqui. Bom, mágica, você tem a polimerização, eu gosto de usar as duas reforços, porque a reforço, querendo ou não, me ajuda a segurar alguns monstros em campo, quando em situações mais tensas, eu tenho um bloqueador de magia, que ajuda bastante também, e eu tô com a espada sombria da destruição, que eu gosto dela, mas dá pra tirar a espada sombria. Bom, é que a espada sombria, ela comba muito bem com o dragão zumbi, né? Querendo ou não se tem um monstro com 2 mil de ataques, às vezes, na primeira rodada. Mas eu acho que o ideal, talvez, seja mudar esse equipamento aqui, colocar alguma mais versátil, principalmente pra monstros de terra, já que o Modek tá usando muito monstros de terra, né? Mas é porque também é questão de mudar, é só tirar uns monstros que são terra, mas o trevas eu acho que é mais importante realmente, então é maneiro manter a minha espada sombria da destruição, ok? A gente vai jogar contra NPC, porque nas rankings é muito difícil, vou pegar muita partida aleatória e... qual que é a pegada? Essas partidas aleatórias, elas vão dificultar muito pra mim, pra eu conseguir fazer o negócio. Como eu quero já mostrar pra vocês como ele funciona, né? Acho que eu vou jogar numa partida mais facilmente legível aqui. Então a gente pegou o Jay, minhas partidas finalmente tão começando a ficar legais, mesmo com os NPCs, já acontece, às vezes, de eu perder, dependendo de como vier a minha sequência de cartas, né? Ah, o meu deck toca a habilidade de melhoria de PV, por isso que eu tenho 5 mil e o cara tem 4 mil. Então vambora, saí com um dragão branco, uma polimerização e com um leão tauro. Eu vou fazer o seguinte... Como é que ele vai fazer? Eu não entendo. Esse card de batalha é com um monstro não normal. Ok. Puta, ele tá com 2 mil? Cacetei! O que ele baixou aqui? Pra ajudar esse bicho? Envie um card da sua mão pro cemitério pra ativar esse card. O monstro que eu quero com esse card já aumenta os ataques em 200 pontos. Se o monstro equipado destrói o monstro no campo do seu adversário, o efeito desse monstro é anulado. Puta, ficou chato, hein, mano? O monstro que eu quero com esse card ganha 300 pontos de ataque. Caraca! O maluco começou a ir me estompando, velho. Se esse monstro ficar de batalhar com um monstro não normal. Ele não é normal, né? Ele é efeito. Então dá pra fazer esse sacrifício aqui da galera. Vambora. Eu não tenho certeza se isso aqui vai funcionar, mas eu vou tentar. Ou será que esse cara... Eu não sei se essa porcaria aqui é considerada um monstro normal. Eu vou arriscar, velho. Ah, deu certo. 2.000, 2.000, beleza. Anulamos os dois e ele tem uma carta menos na mão. Eu fiz controle de campo. Na verdade eu vou levar um hit agora. Mas o melhor é... Como ele desceu duas cartas e queimou uma, eu tô com o jogo todo na minha mão. E ele jogou um monstro em posição de ataque. A besta em brasa de novo. E ele vai me dar 1.500 de dano na vida. Ok. Nada que eu não consiga aguentar, né, queridos? Talvez eu consiga ainda montar a jogada pra eu... Tragar um zumbi, ok. Ah... Eu acho que eu vou jogar o Predador com o Machado, por exemplo. Não, não vou não. Como ele fez aquela invocação lá, eu vou jogar a Guardia de Natura. Porque se ele invocar qualquer bicho virado pra cima, né, fazendo invocação normal, eu ganho o bônus de ataque. Então ele vai ter bastante dificuldade pra tirar ela aqui. E eu não quero ganhar de primeira, né. Eu quero dar uma segurada pra gente poder fazer a polimerização. Porque acabou que eu já dei muita sorte de sair com a polimerização e com o Dragão Branco. Se eu tirar o meu Dragão Branco e a minha ovelhinha, é uma vitória provável. Vamos ver. Talvez ele vai... Eu acho que o estilo de luta... Ah, não. Ele tá começando a descer os montos virados pra baixo. Beleza. Era de se imaginar. Ó, se eu tivesse agora a ovelha na mão, eu já tinha a opção de escolher qual card do meu deck de fusão eu ia querer. Porque a ovelha, ela comba com o meu Dragão Zumbi e ela comba com o meu Palhaço Grosseiro. Tá? Então em ambas as situações eu conseguiria descer. O que eu vou fazer, na verdade, é manter o campo forte com o Brother do Machado. E vambora. Eu consigo descer o Dragão Branco já, né, também. Vamos ver se eu consigo nessa partida aqui já puxar pelo menos... Já puxou o Dragão... O Dragão... O Dragão Boladão? Os olhos azuis lá? Beleza! Beleza! Só falta a ovelha, mano! Só falta a ovelha! Eu vou segurar! Eu vou segurar essa partida para cacete! Não, eu nem posso descer você, filho. Não fazer nada, não. Vambora. Vamos finalizar o turno. É só falta a ovelha, meu Deus! O ideal, talvez seja pra você melhorar esse combo, é você colocar aquelas cartas que te permitem buscar uma carta de monstro comum no baralho, sabe? Delta Tri, ele fortificou o meu monstro, olha aí, ó. Errei! Beleza! Eita, mas ele ativou um equipamento ali. Quanto? Ai! Vai se sacrificar. Mas não entendi por que eu perdi meu bônus, mas tudo bem. Temos aí o Morango de Natúria. Então, pode rolar o sacrifício, né? Eu vou pra manter o campo... O campo sob controle. Aí eu desço ele, aí eu desço o meu... Ah, não pode descer, né, burro? Eu já ia saber que é... Ah, não! Caraca, não era pra bater ele assim de graça, não, velho. Eu só ganhei... Ah, até a fase final, beleza. É bom porque ele não conseguiu matar meus bichos por causa do efeito dele, né? Beleza, o palhaço do sonho saiu e a polimerização. Eu poderia jogar os dois e fundir, mas eu vou segurar, velho. Eu vou mesmo segurar. Foda-se. Desceu o Moranguinho. Vamos lá. É bom porque caso ele desça um monstro, a minha árvore vai pra dois mil de ataque. Então, dificilmente ele vai vazar a minha árvore. Bom, vamos lá. Tô só fazendo um controle de campo aqui. Na verdade, a partida já tá ganha, né? Eu não precisava fazer isso. Eu tô fazendo só pra conseguir fazer o meu Summon e mostrar pra vocês. Numa partida equilibrada, que eu estiver segurando, correndo e tal, Eu não sei se seria o ideal segurar tanto. Ai, cacete, sério? Eu vou esconder ela em campo. E vou manter o campo limpo pra mim aqui. Vambora. E finaliza o turno. É, tamo aí, mano. Se a ovelhinha vier... Putz, só falta a ovelhinha ser o fundo do baralho, né? No caso, tem dez cartas na mão ali. Cacete. Ah, garota! Vocês vão ver em vídeo, isso vai acontecer. Com a polimerização, é, você vai ver. A gente vai fazer aquele combo bem maneiro. Puxa esse dragãozinho, comba ele nesse esquema. Eita! Não! Meu Deus! Olha aí. Que coisa linda! Olha quem tá vindo pro campo, malandro. Olha quem tá vindo pro campo. Virado para cima em posição de ataque. Eu fiz uma invocação fusão. É o dragão definitivo de olhos azuis. Minha arvorezinha vai vir aqui e dar aquele tapa. Pra limpar o terreno. Nossa! Como eu queria... Era ia ser gostoso estar com o Kaiba agora. Porque o Kaiba ia ter a animaçãozinha dele. Assim, show! E olha isso. Olha esse ataque direto. 4.500 danos. Nos life points, amigão. Quem segura? Quem segura esse bicho, maluco? Tu tá maluco, mano? Meu Deus! Eu queria muito puxar isso aqui numa ranking. Nossa senhora! Eu ia... Senhor! Eu ia chorar. Enfim. O deck é bom. O deck é bem maneiro. E se você sair... Se você tiver como colocar duas polimerizações, ainda melhor. Porque se você sair com a polimerização e a ovelha na mão, às vezes você dá sorte de sair com qualquer carta. Você usa polimerização e qualquer outro bicho ou ovelha. E você já sai com um monstro polimer... É... Um monstro de fusão muito rápido, né? Lembrando que tem um equipamento também que é só pra monstros de fusão. É uma espada que ela dá 1.500 de ataque, tá? Então talvez seja muito bom aí. Imagina, mano. Se você tivesse agora na mão, eu ia dar 6.000 de dano no maluco. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo. Né? Muito forte esse deck. Eu acho muito divertido de jogar, como eu falei. É... Pra você montar ele, é só jogar com o Joey. Né? Eu vou continuar jogando com o Joey, porque o Joey ainda tem algumas opções muito maneiras. É... Ele libera daqui a pouco o Mago do Tempo. E o Mago do Tempo com a polimerização, o Mago do Tempo é no nível 18. Polimerização, Dragão Bebê e Mago do Tempo, dá o Dragão Boladão lá. Mas não adianta, porque o Dragão Boladão... Ó, tem o Dragão Espada do Jacaré. É tudo de polimerização. Então, assim, enquanto você for jogar com o Joey, você libera muita polimerização boa. O Dragão Milenar, ele é muito forte, né? Tem 2.400. E se você tiver a polimerização, Mago do Tempo e o Dragão Bebê, você desce ele gastando uma invocação normal. É um deck bem legal de se jogar, viu? Eu posso garantir pra vocês que é bem divertido. Não é muito fácil de jogar. Você tem que, às vezes, cadenciar um pouco a partida. Você tem que jogar um pouco safe, às vezes. Mas não deixa de ser um deck muito divertido e que te permite situações muito legais. Beleza, amoros? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Esses dias eu gastei 1.500 geminhas ali. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a loja no final das contas. E liberei essas cartas que eu mostrei pra vocês. Oxi, o que foi isso aqui? Eu quero esse presente, me dá. O que eu ganhei? Não entendi, gente. Depois eu vou até ver a gravação, porque foi muito rápido. Enfim. Então, eu comprei o The Ultimate Rising. Eu achei realmente um pack muito bom pra se comprar. Mas como já veio a carta mais ultra rara que podia vir, apesar que o Rocket Bird é legal também. Tem carta muito boa que pode vir ainda. Mas eu vou ver se eu foco agora na compra do Neo Impact, né? Que eu já tava fazendo a abertura. E veio algumas coisas. Mano, você tem noção. Quando eu ia ser um Dragão Definitivo de olhos azuis, essa coisa linda. Enfim. Então, agora eu vou voltar a focar no Neo Impact, que é muito legal esse deck. Mas me mandaram bastante decks no Twitter. Aliás, quando eu tinha me mandando, o pessoal mandou uns decks do Age of Discovery. E ele é muito bacana mesmo. Alguns bichos de água e tal. É um deck bem difícil de combar, porque quase ninguém usa, né? Então, esse aqui também é um deck bem, bem, bem bacaninha. Beleza, mano. Então, é assim que a gente vai terminar esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho pra vocês. Até a próxima. E valeu.